Olá pessoal, aqui é o Guilherme. Hoje eu vou estar falando aqui para vocês sobre como criar um novo PDB utilizando o DBCA. Existem algumas formas de se criar um novo PDB, você pode fazer isso pelo SQL Plus, pelo Enterprise Manager, mas hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como que a gente cria um novo PDB utilizando o DBCA. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente logar com o usuário Oracle, que é o usuário onde vai estar os binários instalados, com as devidas variáveis configuradas, etc. A gente vai selecionar a opção Manage Plugable Databases. Após isso, a gente vai selecionar a opção de Create, a Plugable Database. E agora a gente vai escolher, na verdade, qual o container database onde a gente vai estar criando esse PDB. Então a gente vai criar dentro do CDB. A gente precisa de um usuário com o privilégio SysDBA para poder fazer essa criação. Então vou informar aqui o usuário Sys. Próximo passo aqui é selecionar essa opção de Create, a New Plugable Database. Agora a gente vai passar qual que é o nome desse novo PDB. Então vou colocar PDB2. Utilizando a opção de Oracle Manage Files, que é o OMF. Basicamente a organização das estruturas de pasta desse novo PDB, ele vai seguir o padrão OMF. E aqui a gente precisa passar um Administrator username. Então eu vou colocar PDB admin. Agora eu passo a senha. Vamos clicar em Next, aqui ele mostra um resumo aqui de qual vai ser o container, qual o nome do novo PDB. A gente clica em Finish. Esse processo realmente ficou muito rápido, porque o catálogo já está todo criado dentro do CDB. Então na hora de se fazer a criação de um novo PDB, é um processo realmente muito otimizado, onde basicamente ele vai criar a nova estrutura do Plugable Database. Processo finalizado, a gente vai dar um Close. Agora basicamente validar o container no SQL Plus. Então vejam que o novo PDB 2 está criado, está aberto em RedWrite. E a hora aqui que ele foi aberto. Então pessoal, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, clique em curtir. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Fique à vontade para deixar seu comentário e até mesmo a dica do que você quer ver no próximo post. Não se esqueça também de cadastrar o seu e-mail no link abaixo, para poder receber toda a documentação utilizada nessa dica que foi dada hoje. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.